A proposta provisória de reforma tributária estabelece um prazo de 10 anos para concluir todas as etapas de transição O objetivo é simplificar a arrecadação, perdas dos estados serão compensadas pelo governo federal O projeto deve ser votado na Câmara dos Deputados na primeira semana de julho Até lá pode ser modificado para aumentar as chances de aprovação Para que venham as críticas, para que a gente possa aperfeiçoar e melhorar aquilo que precisa eventualmente ser melhorado no texto O texto prevê que cinco tributos virem apenas dois, o IVA dual, sendo um imposto federal e um estadual e municipal A alíquota ainda vai ser definida, mas será única na maioria dos setores E terá abatimento de 50% para áreas mais importantes para a população Como serviços de saúde, educação e transporte público, por exemplo E ainda taxa zero no caso de alguns medicamentos Há ainda outras novidades Cashback para famílias de baixa renda, que receberão de volta parte dos tributos pagos Iate, barco, moto aquática, aviões e helicópteros passam a recolher IPVA O que não ocorre hoje A previsão é que a transição vá até 2033 A reforma quer acabar com a guerra fiscal entre os estados Que é quando cada um quer dar um desconto maior para atrair mais investimentos à sua região A proposta pretende unificar os tributos em todos os estados E para diminuir o impacto dessas mudanças, devem ser criados dois fundos Um deles, o de desenvolvimento regional, será de 40 bilhões Com dinheiro bancado pela União A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você Baixe agora o aplicativo do SBT News Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia A informação em tempo real, na palma da sua mão A conheça e inteira A populaçãoует A morte A Employa